Música Bom dia, bem vindos ao De Tudo Pouco E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o envelopamento automobilístico Nós fomos até a De Plotter, a única empresa especializada aqui em Goiânia E vamos contar tudo para vocês, inclusive as novidades Confiram! Música Música Estamos na De Plotter para falar para vocês o que é o envelopamento automotivo E vamos sanar todas as curiosidades deste assunto E quem vai contar tudo para a gente é o José Wilson Tudo bem, José Wilson? Tudo bem José Wilson, então fala para a gente o que é o envelopamento automotivo e para que ele serve O envelopamento automotivo nada mais é do que uma proteção de pintura Você tem disponibilidade de proteger e mudar o design do seu veículo também Onde que surgiu essa técnica? Bom, essa técnica do envelopamento surgiu nos Estados Unidos E ela já está no Brasil já há algum tempo, já há mais de seis anos aproximadamente A gente aqui em Goiânia é uma empresa exclusiva na área de envelopamento automotivo Na área de carro, de veículo, carro e moto Então moto também pode fazer adesivagem? Pode sim, moto também tem adesivo já para moto e com acabamento com perfeição Muito interessante, agora explica para a gente então o passo a passo Como é feito esse envelopamento? É como se fosse uma película protetora no carro, não é isso? Isso mesmo Bom, o envelopamento ele é feito de duas formas Ele é feito manual, é um trabalho artístico, 100% manual E ele é feito também agora com compressor, ou seja, com pistola, adesivo líquido E é demorado para aplicar isso no carro? Como é que é? Quanto tempo demora para você fazer isso? Bom, Sandra, isso demora de um dia a três dias Dependendo de qual que é o serviço e qual que é o veículo também José Wilson, existem vários tipos de adesivo, não é mesmo? Furta cor, película transparente, fosca, fibra de carbono Fala para a gente sobre essa variedade Bom, Sandra, o mercado hoje disponibiliza mais de dez linhas, eu diria aí Incluindo a linha fosco, fosco tuning, gold, gold perolizado, carbono e carbono perolizado O cliente hoje, ele tem a opção de colocar desde a linha do fosco ao brilho Que não muda nada na característica da sua cor, do seu veículo E a imitação da fibra de carbono É um adesivo muito grosso, ele é muito resistente Ótimo acabamento ele dá no carro e dá um design, uma visão excelente Fica muito bonito, fica muito lindo o carro envelopado com adesivo fibra de carbono Além de ser um adesivo muito forte também, né? Muito resistente E aquele furta cor, como é que faz isso? Vai dar uma mudança de cor legal pra caramba no carro, né? Isso, isso mesmo Esse é o mais novo, é o chamado de camaleão Ah, certo É a cor... o camaleão são a cor que você vê o carro do jeito que ele passa O ângulo que ele passa, você vê uma cor diferente Então esse eu diria que é a evolução dos adesivos Porque até então só tinha essas cores com pintura e pintura especiais Hoje a Deplota disponibiliza esse material em vinil, em adesivo Ótimo Explica pra gente também uma questão Você tá falando de várias cores disponíveis e tudo mais E a parte da lei, porque a gente não pode mudar totalmente a cor de um carro sem estar na lei Explica isso pra gente, é legalizado? Como é que funciona isso? Bom Sandra, com relação à lei O Denatran, que é o órgão que fiscaliza o Detran do seu estado Ele nos diz lá o seguinte, na resolução 242 Que você só muda de característica quando você altera toda a cor do seu carro Então pra você andar legal com o seu veículo É necessário que você utilize a mesma cor que tá no documento Ou se você quiser utilizar uma cor camaleão Ou trocar de cor de preto pra branco É necessário que você faça alteração junto ao Detran Primeiro autorização, depois você adesiva Se você colocar o adesivo e ir pro Detran Você vai ser multado do mesmo jeito Então é necessário pedir autorização antes de fazer o envelopamento Pra depois sim você andar dentro da lei Ó, viu só gente? Isso é super importante Então é tudo antes, é primeiro lá pra depois passar na Deplotor, né? É isso mesmo Menor preço importados e nacionais Você só encontra na Arca de Noé Imports Temos de tudo para você, revendedor e consumidor Artigos femininos e masculinos Utilidades para o lar Presentes, brinquedos, eletroeletrônicos Rádios, bichinhos de pelúcia Bonés, cintos, carteiras, bolsas, malas de viagem Guarda-chuvas e muito mais Venha conferir Aceitamos cartões Arca de Noé Imports Barato todo dia Rua 4A, número 22 Centro Ao lado da Pastelaria da Tia Fone 3213-2597 Tratortem Apresenta Uma loja completa Peças para tratores em geral Implementos agrícolas Motores diesel Roçadeiras Além de bons preços Qualidade Amplo estacionamento E entrega rápida Dispomos de uma excelente equipe de profissionais Para melhor atendermos você, cliente Nosso maior patrimônio A alma de nossa empresa Venha para cá ou ligue 4006-8888 Tratortem A solução em peças para o seu trator A Ferragista Mendanha possui uma linha completa Em ferramentas, ferragens, materiais hidráulicos, elétricos, tintas, parafusos, materiais de construção E muito mais como excelente atendimento, equipe qualificada e ótimos preços O que você precisa tem aqui na Ferragista Mendanha Porque aqui tem de tudo pouco para a sua obra e para a sua casa Ligue agora e faça o seu pedido Ferragista Mendanha A maior e mais completa da região José Wilson, existem vários tipos de adesivo, não é mesmo? Uma infinidade cada ano que passa parece que vai aumentando mais Explica para a gente quantos que existem disponíveis hoje no mercado Bom Sandra, hoje a Deplota disponibiliza mais de 120 cores à disposição do nosso cliente Incluindo ele aí o transparente no meio dessas cores O meu cliente hoje, ele pode chegar aqui com carro preto, branco, prata A cor que ele quiser e não quiser mudar essa característica, eu vou ter essa cor E eu tenho um mais novo lançamento, eu diria que é a evolução dos adesivos Que é o Power Reveste, que é o adesivo líquido José Wilson, existe também um envelopamento líquido, não é isso? Explica para a gente como que é feito esse envelopamento líquido Ele é um adesivo que é aplicado, não é manual E sim com compressor e pistola A maneira de você aplicar ele, você aplica tinta e tira adesivo Como que ele forma o adesivo? É em camadas Você vai colocando camada, colocando camada Até ele chegar na espessura de 60 micras Que dá a espessura do adesivo, desse adesivo normal É uma novidade, é a evolução dos adesivos, eu diria E é mais fácil de aplicar esse líquido? Porque tem que passar várias mãos pelo jeito que você falou aí, né? É mais fácil? Bom, eu não diria que é mais fácil Mas eu diria que é mais prazeroso Porque é como se você estivesse pintando o seu carro Então assim, ele é totalmente diferente da aplicação manual Porque o manual você não precisa estar isolando o carro Você já pega e já vai executando Ele não, você precisa isolar Você precisa tirar as partes que você não queira que vá o adesivo Mas ele é muito mais prático e muito mais rápido Se a gente leva hoje em média de 6 horas pra estar fazendo um carro manual A gente vai levar em torno de 4 horas pra estar fazendo um carro Nesse power revest Legal E tem alguma vantagem do adesivo normal, com pro líquido? Ou é a mesma coisa, só muda a forma de aplicar no caso? Bom, tem vantagem sim Uma delas são as cores exclusivas Que é as cores camaleão Que no adesivo normal não tem Então no adesivo líquido Ele te disponibiliza essas cores camaleão Que é a mais novidade do mercado E a combinação de cor Que você pode chegar em uma cor Que o mercado não tem Por exemplo, você chega na concessionária lá Você quer comprar um violeta lá Ele não vai ter Mas com ele ele te permite Que você faz a combinação E chega nessa cor desejada E agora com essa novidade do power revest Vai ficar muito melhor E muito mais prático pra estar fazendo as motos Porque até então O tanque de moto pra fazer é muito complicado Você tem que colocar emenda E o power revest possibilita Essa chance de você trabalhar sem emenda E com perfeição Muito bom Passa pra gente agora então O telefone, o endereço O site da Deplota Que eu acredito que tem muita gente em casa Olha louco Você pode colocar uma película no seu carro Ou na sua moto, né? Bom O site da Deplota É www.deplota.com.br O telefone aqui é 62-3922-6027 Muito bom José Wilson E aí pessoal Esse foi o de tudo um pouco de hoje Até o próximo O telefone aqui é o de tudo um pouco de hoje E aí 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 Se inscreva no canal. AdS Máquinas. Fabricação de máquina impressora flexográfica banda média. Máquinas de laminação e acabamentos. Fabricamos também outros modelos. Acesse nosso site e ligue agora e consulte nossos engenheiros. Somos pioneiros no mercado centro-oeste na fabricação de máquinas flexográfica e máquinas de laminação. Temos os melhores fornecedores de componentes. ADS Máquinas Industriais. Avenida Industrial, número 70, setor aeroviário. Fone 3271 5027. Peças e acessórios para o seu trator. Na Trator tem tudo por menor valor. Amigo agricultor de Goiás e do Brasil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil. Trator tem a solução em peças para seu trator. Televendas 6240068888. A Ferragista Mendanha possui uma linha completa. Em ferramentas, ferragens, materiais hidráulicos, elétricos, tintas, parafusos, materiais de construção. E muito mais como excelente atendimento, equipe qualificada e ótimos preços. O que você precisa tem aqui na Ferragista Mendanha. Porque aqui tem de tudo um pouco para a sua obra e para a sua casa. Ligue agora e faça o seu pedido. Ferragista Mendanha. A maior e mais completa da região. E aí pessoal, gostaram da nossa matéria de hoje? Interessante, não é mesmo? O envelopamento, além de deixar seu carro com uma cor diferente dentro da lei, ainda protege. Muito interessante mesmo. Quer rever essa matéria? Acesse agora o nosso site. sandaqueróis.com.br Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para um parceirão nosso. A Arte Sam Comunicação Visual. Foi ela que postou todos os nossos altidores pela rua. Muito legal, não é mesmo? E agora nós vamos diretamente para a loja da Dona Menina conhecer a grande vencedora da nossa promoção. Gente, estamos aqui na nova loja da Dona Menina com a Juscelia. Oi Juscelia. Oi, tudo bem? Tudo. E vamos chamar agora a grande vencedora da nossa promoção. Cláudia, chega aqui. Está aqui a sua. E aí Cláudia, valeu a pena curtir nossa página? Valeu, valeu muito a pena. Então vamos abrir a sacola aí para a gente. Vamos mostrar o que você tem dentro. Juscelia, o que mais que ela ganhou além da blusa? Que tem mais brindes, não tem? Os brindezinhos da Dona Menina, né? Claro, que ela vai mostrar agora. Que loja chique. Olha a tão falada blusa. A blusa da Cláudia. Então, a nossa nova loja fica aqui agora na rua 25B, em frente à churrascaria Valmô, um ponto, uma referência muito fácil. Então esquina aqui com a rua 18, Setor Oeste, Dona Menina. É isso aí, vem aproveitar que tem muita promoção, muita coisa linda, não é mesmo, Ju? Muita, muita novidade, muitas marcas novas, inclusive a Maria Valentina, o grupo Morena Rosa, multimarcas agora, né? Então que procura sapatos também, está aqui na Dona Menina. Tem tudo, é igual o programa de Tudo Um Pouco pra você. E agora eu quero ouvir a Claudinha falando, né? Claudinha, está aí muito sem graça, você vem cá e fala pra gente. Claudinha, você está feliz não, Claudinha? Demais, dá conta. Deixa um recado então pro pessoal de casa. Ah, eu quero agradecer pela Dona Menina, né? A Loja Dona Menina e a Sandra de Queiroz também, né? Estou muito feliz pela blusa, gente. Muito bom então, pessoal, esse foi o De Tudo Um Pouco de hoje. Olha só, vai ter mais promoções, hein? Fiquem ligadinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho